E olha, a Operação Lei Seca, 15 condutores foram autuados por dirigir sob efeito de álcool. Um deles foi levado para a delegacia por apresentar sintomas de embriaguez. Por isso, nós vamos chamar agora ao vivo a nossa repórter Sara Medeiros, que vai trazer mais informações todos os dias praticamente. A gente bate nesta tecla, misturar álcool e bebida alcoólica não funciona, né Sara? Bom dia pra você, conta pra gente as informações. Oi. Bom dia, Tamires. Não funciona mesmo e é crime previsto em lei com punição, não só com multa, né? Com essa penalidade com multa em dinheiro, mas também com prisão. Você falou essas 15 prisões só nesse fim de semana último, mas se a gente for somar com os dois últimos fins de semana, são 30 motoristas flagrados pela CPTran. Isso a gente está falando só aqui na região metropolitana, capital e região metropolitana. dirigindo após ingerir bebida alcoólica. A gente vai conversar sobre esse comportamento dos motoristas com o Major Silveira, que é o comandante da CPTran. Bom dia, Major. Major, infelizmente, é um comportamento que parece que, pelas constantes prisões e flagrantes, têm sido algo muito recorrente, né? Exato. Bom dia a todos, bom dia aos telespectadores. A lei seca, ela vem justamente por um simples fato. Embriaguez ao volante é a segunda maior causa de mortes no trânsito no país. Então, há uma necessidade, sim, de uma fiscalização mais intensa, como você falou. 30 pessoas em dois finais de semana foram flagradas nas nossas operações. Não só isso, a dor de cabeça no outro dia é muito grande. Não tem uma pessoa que não passe durante muito tempo tendo essa dor de cabeça, porque responde administrativamente, por hora, judicialmente também, quando se envolve em crime. Dessas 30, 4 foram conduzidas a delegacias por estarem, ou se envolveram em acidentes, o que ainda é pior, ou então passaram do limite, que é de 0,34 miligramas por litro de álcool expelido no ar. Nesse caso, ela responde judicialmente. Ô, Major, você tocou num ponto muito crucial, que é justamente também o aumento do índice de acidente, que vem junto com esse comportamento totalmente errôneo dos condutores. Exato. Dos vários, dos diversos acidentes que nós já registramos, foram mais de 280 só em 2021, 137 tinham condutores com algum sintoma de embriaguez, ou embriagado, ou com sintomas, porque alguns se recusam a fazer o teste do etilômetro, mas possuem sintomas que estavam ingerindo bebida alcoólica. Desta forma, o índice de acidentes com condutores embriagados é muito alto também em Aracaju, mesmo estando em pandemia, mesmo passando por períodos em que, final de semana, os bares estavam fechados, várias pessoas foram flagradas, não só no final de semana, mas também durante a semana, as pessoas passaram a ter essa prática de ingerir bebida alcoólica e conduzir os seus veículos logo após. Era justamente esse ponto que eu queria também puxar com o senhor, porque a gente até já fez outras reportagens, né, Tamir, falando desse comportamento até que teria mudado da bebida alcoólica, né, desses flagrantes, porque depois da pandemia vocês começaram a perceber que é fim de tarde, é pela manhã, não tem mais horário específico para esses flagrantes e também qualquer dia da semana. Exato. Vários já foram os flagrantes nesse período de pandemia, de pessoas sendo flagradas nas nossas blitzes na segunda ou na quarta-feira, e principalmente nesses horários do fim da tarde, onde as pessoas saem do trabalho, compram suas bebidas alcoólicas, ou levam para casa, ou vão se divertir na casa de amigos, e acabam tendo que voltar para casa. E é neste inteirinho que um acidente pode vir a ocorrer, inclusive tirando vida de pessoas, como já flagramos, já noticiamos, a imprensa com seu trabalho também de cunho educativo, informando sempre a população, para tentar incutir na pessoa que conduziu seu veículo para ingerir a bebida alcoólica é bastante imprudente e pode tirar vidas. Vamos até relembrar, porque também é uma multa salgada, né, e todos os outros empecilhos, como o senhor bem colocou aqui, administrativamente, judicialmente, a pessoa responde. Eu não conheço um cidadão que não apareça na CPTRAN logo após que não esteja arrependido de ter sido flagrado na Operação Lei Seca. Não conheço um, porque a dor de cabeça é bastante enorme. Além da multa, como você acabou de falar, de quase 3 mil reais. E lembrando que se a pessoa for reincidente no período de 12 meses, essa multa dobra. Vai para quase 6 mil reais. Você vai ter que passar por um processo de reciclagem para ver se sua habilitação tem retorno para você, fora a reciclagem, e ainda um processo judicial se por hora você vier a ser flagrado pela embriaguez ao volante, ser conduzido à delegacia ou se se envolver em acidente. O que é pior, porque quem se envolve em acidente agora perde o direito à fiança na delegacia. Vamos aproveitar esse momento final da nossa entrevista, Major, para conscientizar, levar aquela mensagem de conscientização para os motoristas. O ideal é que quando nós terminássemos a Operação Lei Seca, nós não tivéssemos flagrado ninguém. Seria bastante interessante isso, que as pessoas tivessem a consciência. Como muitas pessoas fazem o teste do bafume entre nossas operações, estão zeradas. Mas, infelizmente, não existe uma operação em que não tenha uma pessoa que não seja flagrada. Cabe a prudência e a cultura do próprio condutor em entender que a dor de cabeça é grande se conduzir o veículo após engenharia bebida alcoólica. Major, muito obrigada pela entrevista, pelas orientações, esse puxão de orelha nos motoristas. Porque, também, como o Major bem colocou, a gente está falando de 30 pessoas flagradas somente em duas operações realizadas nos dois últimos finais de semana. É muita gente. Porque, se a gente for imaginar no universo, que essas pessoas foram flagradas na operação. E as outras pessoas que passaram desapercebidas aí pelas autoridades policiais. ou seja, as pessoas têm que se conscientizar. Não dá mais para a gente tolerar esse tipo de comportamento dos motoristas, beber, dirigir, se envolver em acidentes de trânsito, poder levar não só a vida dele, mas a de outras pessoas também, a morte. Também, Liz. Verdade, Sara. Tem toda razão. Era justamente isso que eu ia falar. A pessoa que mistura volante e a bebida alcoólica, ela coloca em risco não somente a própria vida, como também a vida de outras pessoas. Por isso, a gente traz novamente esse alerta aqui. Não mistura, minha gente, bebida alcoólica e direção. Pelo amor de Deus, a gente tem hoje vários aplicativos de mobilidade urbana. É possível as pessoas utilizarem esses aplicativos e assim se prevenir. Muito obrigada, Sara. Ela volta a qualquer momento com outras informações.